E aí pessoal, beleza? É o Pitan aqui e hoje eu tô com mais um gameplay de Battlefield 3. Dessa vez eu tô na Operation Guillotine, a quarta missão da campanha. E é uma das missões mais difíceis do jogo. Tem muita troca de tiro. Não sei se vai ser muito... Como seria a palavra? Sei lá, não sei se vocês vão se entreter muito, é isso que eu queria dizer. Assistindo esse vídeo, eu espero que vocês gostem. Mas vai ter muita troca de tiro mesmo, não é uma missão fácil. É uma das missões que apareceram em um dos trailers, em um dos últimos trailers sobre a campanha. A gente tá aqui recebendo ordens agora. E logo logo a gente vai descer esse morrão aqui que tá acontecendo no Chiroteus. Olha que coisa linda, pessoal. Você vê que o cenário é lindo mesmo, as texturas do chão são muito boas. Tudo lindo demais, a iluminação como sempre é fantástica. E eu tenho esse cara aqui, o Cole, tá vendo? Que é o líder do nosso escadrão aqui. Acontece alguma coisa com ele. E eu tô segurando um morteiro agora, que eu vou usar mais pra frente. Olha só, todo mundo correndo aqui. Olha só, que lindo, cara. É fantástico mesmo, né, pessoal. Eu já falei isso, eu vou continuar falando isso em todos os vídeos que eu fizer. É, são coisas cinemáticas mesmo. São coisas, são cenas lindas que dão um envolvimento no jogo demais. É, é complicado falar de uma coisa aqui, um jogo que eu gostei tanto assim. Eu não tenho muita coisa pra falar mal do jogo, assim. Eu acho que o jogo é demais mesmo, eu não tenho muito o que dizer. Eu tenho que seguir esse cara aqui, colocar um morteiro aqui. Press it, mouth the mortar. Mortar. Vamos montar ele aqui. Sei que a modelagem dos personagens é muito legal. Não é a melhor que existe, mas é muito bem feita. Aí, agora eu vou ter que subir com carinha aqui, olha só. Eu tô com uma escaragá e uma miracog. Vou subir a parede aqui. A textura da parede não tá muito bem feita. Mas podia ser melhor. Mas é boa, é boa o suficiente. Já tem gente ali, tá tudo tremendo, não tô vendo nada. Ok, eu vou descer. Tá, que tipo de... Ah, meu Deus! Que tipo de soldado que vem com tudo assim. Soldado normalmente fica em cover e alguém... Algum corno tacou uma granada e eu tô levando um tiro pra caralho. Tá, hora de recuperar a vida, pessoal. Desculpa, eu vou ter que recuperar a vida. Friendly Fire! Sai da frente então, corno. Poxa vida. Pô, sai da frente, cara. Você quer levar tiro meu? Tá doido? Toma! Headshot! Ei! O que você tá fazendo vivo ainda? Ô, louco! Essa deve ter doído. Tem aquele machine gunner ali. Toma. Morreu. Eu tenho que pegar esses caras aqui. Acho que eles morreram. Vou pegar essa G3 aqui. No lugar da shotgun. Ela vai ser mais útil. Parece boa a G3. A G3 é uma arma que você desbloqueia na campanha co-op. É... No multiplayer. Isso é bem interessante. Infelizmente, não existem muitas missões do co-op pra você jogar. Então, você vai ter que acabar fazendo as mesmas missões várias vezes. Isso pode ser meio chato, né? As missões do co-op não são chatas. Eu acabei julgando um pouco de duas delas. Mas elas também não são fáceis. Porque você depende muito do seu companheiro. E às vezes o seu companheiro... Mesmo involuntariamente, ele não consegue ajudar do quanto você desejaria que ele ajudasse. Mas tudo bem isso, né? A campanha co-op eu achei bem divertida. Assim como a própria campanha. Muito legal também. Eu tô recebendo bastante fogo aqui. Eu tenho que... Matar os caras que estão agachados ali. Acho que eu vou trocar pra minha arma principal que é a COG. Que tem a mira a COG. Achei um pouco melhor. Dois caras ali. Ai. Tá, ok. Tá, vamos subir essas escadas aqui agora. Posso que tenha um cara por aqui. Tá, tomaram conta dele. Ó, louco. Você vê? Os caras caíram pra fora do prédio. Opa. Tem que ser alguma coisa aqui. O cara tá pegando fogo ali. Clear, clear. Você viu que teve muita troca de tiro aqui, né? Não é fácil. A missão é complicada mesmo. Recebi bastante fogo. Lembrando de novo. Os gameplays são no Easy. Porque é pra fazer o gameplay mais dinâmico. Pra fazer o gameplay mais fluido. Pra fazer o gameplay mais legal. Sem eu ter que me preocupar com mortes e coisas do tipo. É claro que eu não jogo no Easy quando eu tô jogando por mim mesmo. Eu jogo no normal. A maioria das vezes. Às vezes eu jogo no Hard porque os jogos às vezes são muito fáceis. Mas tudo bem. Vou ter que abrir de novo a porta aqui. Ô, louco. Nada disso, meus amigos. Aqui o bagulho é caveira. O bagulho aqui é teço. Mentira, pessoal. Ai, ai. Ixi. O cara tá machucado. Quem te vê como ele tá? Cara, morre não. Morre não, cara. 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 Não quer isso. Não quer isso. Você tá. Tá. Era um bom soldado. Ele era um bom soldado. Eu não consigo mais ver ele. Tá. Eu tenho que superar isso, pessoal. Não é fácil. Nossos companheiros na guerra morrem. A gente não consegue, sabe, trazer todos eles de volta pra casa. É uma coisa... É complicada, cara. Eu não tenho o que dizer. É muito difícil. Muito difícil. E agora a gente tá nesses rambis aqui, né, pessoal. Vocês podem ver que... De novo. Tudo muito bem feito. A movimentação dos jeeps é bem legal. E agora a gente vai ter uma... Acho que é uma cutscene. Bem interessante. E já começa a musiquinha bem legal. Tá numa tela preta agora. Mas pera aí. Aí, foi. Carregou. Tamo numa cutscene. Só que eu posso movimentar o mouse. Acho que foi uma tela de loading aqui. Isso não é comum no jogo, tá? É uma coisa bem... Que eu... Acho que isso acontece nessa missão. Essa... Essa parada pra carregar no meio da missão. Eu nunca tinha visto isso. E aqui a gente vai... Ser... Ambushed. Eu não sei a tradução disso em português. Mas acho que a gente vai ser encurralado isso, né. Seria essa palavra. Vamos ser encurralados. Propositalmente. Eu não entendo pra... Por quê. É... Tem... Sei lá por que vai acontecer isso. Mas é nessa ponte aqui que vocês estão vendo. E vai ter uma cena bem bonita agora. Uma cena bem... Com bastante ação. Se liga no que vai acontecer agora. Eu vou me mover pra cá. E tá vendo? Vai ter um... Aí. Pronto. Olha só. Slow motion. Explodiu tudo aqui. E nós nos fudemos aqui. Os caras estão lá em cima da ponte. A gente vai ter que seguir o cara aqui. Pra cima da ponte. Vamos lá. Campo. Eu tô ligado pra onde tem que ir. Eu tô ligado. Já joguei esse jogo. Vamos lá. Você me passou, cara. Poxa vida. Você é muito rápido. Você que é isso? Você é ninja? E tem os caras me empurrando aqui. Esse... Mate... 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 Sei lá. Mate Kovic. Eu acho que é isso o nome dele. Ele tá correndo agora. O nome dele tá balançando. Tá difícil de ler. O nome dele é bem complicado. Ele tá sempre com essa bazuquinha aí. Agora a gente vai correr pra aqui. Pra cima da ponte. É aqui mesmo. Cara, eu tô tão na frente assim. Tô. Coisas demoraram pra chegar. Tá, chega aí todo mundo, pessoal. Ok. Tá tudo carregado? Tá tudo carregado. Vamo lá. Bora pra ação. Ok. Peguei um já. Peguei mais dois. Eu acho. Morre, carinha. Você... Mano, eu pensei que aquele cara era... Um inimigo. Ok. Ok. Todo mundo morto. Toma! Ok. Eu tô com mania de fazer isso, cara. De correr, pular e balançar o mouse. Não sei por quê. Eu acho divertido demais. E agora eu vou ter que subir isso aqui. Spare space to climb. Eu tô com vontade de espirrar, pessoal. Me desculpa se eu espirrar. Mas eu tô com vontade. Me desculpa se eu tiver que subir isso aqui. Eu tô com vontade. Eu tô com vontade. Tá. Ô! Caralho! Tá, acho que eu não posso ficar fazendo isso. Isso foi meio inesperado. Eu tava atirando no cara, mas eu tive que recarregar muito do nada. Eu não tava esperando isso. E eu levei uma facada, cara. Isso acontece bastante no jogo. Isso me deixa meio irritado. Eu acho que eu acho que eu acho que é mais frustrante que levar uma facada no multiplayer. Por quê? Porque você leva uma facada por uma inteligência artificial. É uma coisa muito frustrante mesmo. E aí, com calma. Morram todos. Você! É você quem me matou! Toma! Ok, tá todo mundo morto. Vou cometer o mesmo erro. Acho que tá todo mundo morto aqui. Cadê esse cara? Isso que é foda, né, pessoal? Essa poeira... Eu sei que é realista e tudo mais. Mas atrapalha bastante no jogo. Tem que ver se você não consegue ver o que tá acontecendo. Ok, tô levando tiro. Toma! Essa granada foi perto, hein, pessoal. Mais! Mais, gente! Tá, acho que acabou, né, pessoal? Não, não acabou. Tem mais um ali. Não, que isso? Quase que eu levo uma outra facada. Nada disso. Tá avançando bastante. Quando eu vi que eu tô rushando bastante. Pô, meu, que isso? Para de atirar em mim, cara. Ok. Todo mundo morreu. Vamos prosseguir. Ah, não. Tem que correr. Corre! Corre! Oh, shit! Olha o tanque ali. Que isso? Ele vai cair aqui. Ele não tá fazendo nada. Tá, vou ficar aqui. Só espera um pouco. E aí, cara? Beleza? Não tá fazendo nada, não? Você vê que o jogo, ele é muito linear, né, velho? Isso eu acho legal, porque ele conta a história, a história, a parte da história normalmente é muito forte em jogos lineares. Mas, é... Tá vendo que... Esse jogo é linear demais, cara. Ele é muito scriptado. E você vê que eu... É só... Os caras estavam lá, esperando. Foi só eu passar pela porta, que acabou. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Se você gostou muito do vídeo, por favor, adicione aos favoritos. E se inscreva no meu canal. É... Pra receber mais vídeos como esse. Mais vídeos legais. É... Sobre Battlefield 3. Eu tô fazendo a campanha completa, se você não sabe. Eu vou fazer todas as missões da campanha. Eu já tô na quarta missão. Só acho que são 12. Eu não tô muito perto de acabar. Mas... É... Também se inscrevam, porque eu normalmente faço... É... Vídeos de co-op com outras pessoas. É... Por exemplo, com... Já fiz com o Fênix. Já fiz vídeo com o Mark Zero. É... E se vocês gostam deles, também... Fiquem ligados no meu canal, que às vezes eles podem aparecer por aqui. Quando a gente estiver jogando algum jogo co-op por aí. E... Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu esteja fazendo. E tudo mais. Também queria agradecer muito a todo o pessoal que vem me ajudando. O próprio Fênix BR. Os jogos. O... O... O Mark Zero. O... O que mais? O Colono também me ajudou. É... Não diretamente, mas ele me ajudou bastante. E muitas outras pessoas também. É... Queria também parabenizar, aliás, o BRKS Edu. Por ser agora Community Manager da Machinima. Isso é uma coisa muito importante para o Brasil. O mercado está crescendo muito rápido. É... Eu achei isso muito legal mesmo. E agora que o Edu é Community Manager da Machinima. Pode ter certeza que o YouTube no Brasil vai ser uma coisa que vai crescer muito, mas muito rápido mesmo. Mais rápido do que já está crescendo. Você vê. Melhor exemplo. Acho que é, por exemplo, Guilherme Gamer. É... O melhor exemplo de expansão, assim, do YouTube no Brasil. É o próprio Guilherme Gamer. É... Ele cresce muito rápido. Mas é isso aí. É... Eu já comentei sobre esse negócio do Edu no Machinima. Parabenizando ele e tudo mais. E que isso? Estou levando muito fogo. Ah, meu Deus. E vou finalizar com essa morte aqui. Parabéns para o Edu. Muito obrigado a vocês que vêm assistindo o meu vídeo. E que também queria falar para vocês consultarem o canal do Dennis Snyder. Quase que eu me esqueço dele. Vejam o canal do Dennis Snyder. É... O canal dele é muito legal. É... Ele faz bastante dicas para vários jogos. Principalmente para... É... MMOs. Se você gosta de MMOs, vejam o canal dele. Ele também... Eu fiz um vídeo com ele recentemente. Ele também me ajudou bastante aqui no YouTube. Quase me esqueci dele. Desculpa aí deles. É... Falei você por último. Mas... É... Tem que agradecer mesmo. E valeu, pessoal. Desculpa ter enrolado tanto no fim do vídeo, assim. Mas é... Eu queria ter certeza que eu ia agradecer todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço.